Muito obrigada, senhora Amanda Dori, e o resto dos elementos do Africa Center for Strategic Studies. E fui convidado para fazer uma intervenção principal deste curso para líderes sénior, e é com grande prazer que o faço. É uma reunião auspiciosa que reúne uma massa crítica de líderes africanos de todas as partes do nosso amado continente. E o que é bom de se ver também é que vemos aqui líderes jovens de África com ferramentas analíticas e algo que lhes dá capacitação que é de importância crítica para qualquer líder. O trabalho do Centro África é de importância crítica no setor de segurança, reformas, gestão e governação em África. E também isso se enquadra na busca de uma boa governação política e proteção dos direitos humanos no continente. Para conceptualizar a segurança, gostaria de começar com uma reflexão por Mac Bonner e Conrad Shetter. Isso foi um trabalho produzido no início do ano 2000. Num mundo de constante perigo e insegurança, há uma preocupação central em relação à ação política. A predicabilidade e a transformação rápida além das complexidades que se apresentam e permitem uma maior certeza e estabilidade. Em termos de segurança, é que a segurança em si não tem um significado concessional. Mas faz parte de um terreno muito contestado como é que a segurança pode ser realizada. Quem é que precisa de ficar seguro contra perigos e, além disso, principalmente o que acontece quando se fala de segurança. As questões levantadas por Mark e Conrad são perguntas que surgiram quando eu me candidatei à presidência em 2002 e estava a decorrer uma guerra civil de 11 anos no meu país que depois foi declarada. E ainda perdemos quase que 55 mil pessoas, incluindo refugiados e pessoas deslocadas internamente. Então, estabeleceu-se um estado de incerteza, especialmente dado o potencial dos países em transição da guerra voltarem novamente à violência. Depois, não ganhei a presidência depois de 2002 e eu apoiei o Dr. Amé Pierre Cabas para reformar o setor de segurança. Os relatórios de 2004 da Comissão sobre resolução de conflito declararam que a elite política contribuiu para a guerra civil de 1916. A conduta dos atores de segurança para ganhar a confiança do povo e a relação entre as partes beligerantes quando os militares, quando os militares se reuniram àqueles que se rebelaram, então a questão foi levada ao CDL. A seguir à guerra civil, houve uma necessidade imediata de definir a sua abordagem à segurança nacional e reformar o setor de segurança e reformar o setor de segurança e restabelecer a confiança do povo no setor. Os britânicos representaram um papel importante na parte de revisão e ofereci os meus serviços do setor de segurança. Manteve um estado que se centrava na teoria do topo para a base, mudando um pouco dentro do governo. Foi necessário haver mais investimentos nessa análise de segurança que foi feita, em que as instituições de segurança tradicionais tinham a prioridade. Foi estabelecido um novo Ministério de Defesa e também foi criado um novo Unidade de Informações ou Inteligência. As Forças Armadas e a Polícia passaram por várias formas de treino e as regiões, aliás, religiões, também se integraram nesse sistema. Em 2007, eu fui eleito presidente e o meu governo, a minha administração, decidiu ter um foco amplo na segurança. Decidimos mudar para uma segunda geração da reforma do setor de segurança. Embora a primeira geração se focava nas instituições tradicionais, a segunda abordagem generacional passou para uma abordagem com enfoque nas pessoas, a estruturas locais que incentivavam a participação dos elementos que estavam a trabalhar no setor de segurança. E esse setor de segurança passou a ser mais eficaz e menos antagonista, porque promoveu a colaboração entre vários atores e nos esforços comunitários, com o investimento necessário nas estruturas centralizadas, como o Comitê de Chefes Tradicionais para a Segurança. O Programa de Desenvolvimento do Setor da Justiça, em segundo lugar, e depois, mais tarde, o Programa de Acesso e Justiça. Foi utilizada essa abordagem para abordar outras necessidades da segurança que eram vitais, especialmente a nível local. E também consolidamos um conselho de polícia, que é uma instituição independente, que, entre outras coisas, serve para investigar alegações de ilegalidades por parte da polícia. E também uma unidade de mecanismos para mecanismos de resolução de conflitos e também com a intervenção da polícia da Serra Leoa. Tudo isso foi estabilizado e começou a fazer progresso no índice global de segurança. Na minha administração, sentimos a necessidade de examinar os fatores que contribuíam para a erupção e longevidade da violência na Serra Leoa. Fatores como a pobreza, dificuldades econômicas, fome e desemprego apresentavam ameaças de segurança. O país já precisava de jovens, mas eles estavam vulneráveis porque eram recrutados pelas redes criminais. Mas essa abordagem à governação mudou para uma teoria de mudança. Então, isso foi integrado na minha agenda para a mudança de 2007 a 2012. A minha agenda para a prosperidade de 2012 até 2017. Quando eu saí da minha posição de presidente, a Serra Leoa passou a ser o terceiro mais pacífico, o país mais pacífico em África. De acordo com o índice, houve uma mudança da compreensão daquilo que a paz e a segurança significam para a Serra Leoa. Da minha administração ao governo, o importante foi reforçar as instituições de Estado de uma forma eficiente e, ao mesmo tempo, consolidar a segurança humana que vai além dos parâmetros de segurança nacional. Tivemos êxito até o ponto em que um país que era o beneficiário maior das missões de manutenção da paz conseguimos enviar tropas de consolidação da paz para vários outros estados. E depois, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, estava satisfeito com o nosso trabalho. instituiu, então, uma entidade relativa à manutenção da paz na Serra Leoa. A Serra Leoa constituía um repositório de lições aprendidas em termos de paz e segurança. Atualmente, essas mudanças são feitos esforços quanto às ameaças de segurança em África. essas ameaças estão a tornar-se cada vez mais complexas e protegidas e acumuladas e em mudança constante. entre essas ameaças de extremismo violento, guerras civis e vários tipos de conflitos e as atividades dos grupos de crime nacional, criminalidade nacional, criminalidade nacional ou transnacional, tudo isso está ligado à má governação, à marginalização, à corrupção, à política etno-regional no continente e à pobreza e dificuldades econômicas que são patentes na última década. A África passou por uma onda crescente de extremismo violento da parte de grupos terroristas com jovens mulheres como alvo sendo recrutados e radicalizados nesses grupos no Sahel, no Lago Chad e em toda a África e nas regiões mais afetadas no continente, arruinou famílias e comunidades com estados, tornando-o mais difícil com jovens que muitas vezes são assediados e mortos. Esses atores, muitas vezes, apoiam os extremistas e insurgentes. A atuação dos elementos de segurança em África muitas vezes levam ao recrutimento de grupos violentos. Por isso, a paz, a segurança e a estabilidade são mais necessários no continente africano. Além disso, as instituições de segurança nacional na região estão cada vez mais militarizadas na sua abordagem à resposta a estas ameaças através de vigilância e tecnologia e indo atrás daqueles que se rebelam. Há terrorismo doméstico e também aumentaram as capacidades de vigilância tecnológica porque os jovens agora não estão protegidos contra a vigilância tecnológica. E há narrativas em torno de governança e liderança nesses sistemas. A mudança democrática levou a uma situação diferente dos regimes militares em África. Uma coisa que nós achávamos que pertencia ao passado. O Burkina Faso, o Mali, o Sudão, a Guiné e o Egito, todos têm regimes militares. Os seus países estão aprisionados num presente incerto. O Sudão agora está envolvido num conflito muito violento com a ferramenta significativa de vidas humanas. Há também um endividamento pesado nesses estados e um aparelho militar que está muito mais visível quando aconteceu o coronavírus em 2020. Essa pandemia da Covid que levou ao declínio de democracia como tendência. E isso reflete-se na sociedade civil quando se fala em nome de segurança de saúde. Há necessidade de se mudar a mentalidade, especialmente entre aqueles que fazem parte das instituições do setor de segurança em África. O seu papel é promover a boa governação e o estado de direito e respeitar os direitos fundamentais. Eles devem trabalhar para o povo e assegurar os seus direitos e o seu bem-estar. Quando se tem confiança, o estado vai ver os benefícios e a paz vai trazer desenvolvimento e crescimento. Eu gostaria de incentivá-los a todos a fazerem uma diferença positiva nos respectivos países quando voltarem. Sejam agentes de mudança no vosso setor. O que temos é algo velho. Não sejam instrumentos de opressão e de violência. Sejam a voz do povo e escutem sobre as suas necessidades e aspirações e apoiam-nos. E também encorajem os vossos líderes a serem melhores em proteger e promover os direitos humanos e o estado de direito. E lembrem-se como podem ter uma vida boa e útil depois da presidência, mas têm que servir o povo e serví-lo bem. Todas as manhãs, como parte dos meus exercícios diários, eu dou passeios dentro da minha comunidade, cinco anos depois de sair da presidência do país. Ainda tenho pedidos e se eu me dirigir de carro para o centro da cidade, eles aplaudem-me e até rezam por mim. Vou concluir agradecendo novamente o Centro África para Estudos Estratégicos, uma instituição do Departamento de Estado e da Defesa, pela sua continuidade em apoiar jovens líderes africanos, dos programas sobre governação e paz. Eu agradeço-lhes a todos e que Deus lhes abençoe. Eu agradeço-lhes a todos e que Deus lhes abençoe. Eu agradeço-lhes a todos e que Deus abençoe. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL